Olá galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso canal Mais Natureza. Meu nome é Marcos Rodrigues, apresenta o canal Mais Natureza e também sou dono do meu perfil principal, ali é Mais Natureza, no Instagram. Se você é novo por aqui, também lá no Instagram, por favor me siga, e aqui no YouTube não acompanha, me siga aí, clica nesse ponto aqui nele. Ative o sininho das notificações, que o YouTube também está dando uma voltada, para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui no nosso vídeo, beleza? Então é isso pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, sem mais delas. Vombat é um animal marsupial originário da Austrália. Os fascômulos pertencem à família Vombatite. São quadrúpedes atarracados, com aproximadamente um metro de comprimento, com uma cauda curta e grossa. Os fascômulos cavam um sistema de tocas e túneis, com seus dentes incisivos semelhantes aos de uns roedores, e com suas poderosas carras. Uma adaptação distinta dos Vombatites em relação aos outros marsupiais, é o fato da abertura da sua bolsa ser virada para trás, assim como o extinto tigre da Tasmânia. Assim não há o problema de cair terra sobre o filhote, enquanto a fêmea cava. Apesar de seus hábitos crepusculares e noturnos, os fascômulos também se aventuram em dias nublados ou frios, dificilmente são vistos. Mas deixam ampla evidência de sua passagem ao passarem cercas, além de seus cubinhos e fezes característicos. Os Vombatites são herbívoros. Sua dieta consiste principalmente em gramíneas, cipérecias, ervas, cascas de árvores e raízes. Seus dentes incisivos se parecem com os dos roedores placentários, ou seja, ratos, camundongos e tolpeiras. Sendo adaptados para roer vegetações resistentes, tal como vários outros herbívoros mamíferos. Eles têm um grande diastema entre os incisivos e os pré-molares, que são relativamente simples. Os Vombatites são os únicos animais do planeta que produzem fezes em forma de cubo, das quais 80 a 100 peças são entregues diariamente. Acreditas que esse formato seja uma vantagem biológica, já que as fezes dos Vombatites servem para marcar territórios e atrair companheiros. Com isso, a forma cúbica as torna mais espalháveis e menos propensas a rolar. O método pelo qual o Vombatite as produz não é bem compreendido. Mas acreditas que o intestino do Vombatite se estica preferencialmente nas paredes, com duas áreas flexíveis e duas rígidas ao redor de seus intestinos, que são muito compridos, chegando até 9 metros de comprimento. O do ser humano chega apenas a 7 metros, para você ter uma ideia. E sua digestão pode durar até 15 dias. Por conta disso, suas fezes são duas vezes mais secas que as dos humanos, ajudando-os a sobreviver às secas da selva australiana. Em 2019, um estudo sobre a produção de fezes em forma de cuco, ou de cada wing Nobel de Física. Vencido por Patricia Young e David Hume, no início de 2021, o mesmo grupo de pesquisa publicou uma reconstrução matemática dos movimentos intestinais responsáveis pela forma dos cubos. Então, é um animal idêntico a alguns, mas diferente de muitos. Os vombates têm um metabolismo extraordinariamente baixo, levando aproximadamente 8 a 14 dias para completar a digestão, o que os ajuda a sobreviver em condições áridas. Geralmente, eles se movimentam lentamente. Quando ameaçados, porém, podem chegar até 40 quilômetros. E manter essa velocidade por mais de 90 segundos, os vombates são territoriais, defendem o território que circula a sua toca e reagem agressivamente contra intrusos. Os vombates ursinos ocupam um alcance de até 23 quilômetros, enquanto as espécies de nariz peludo têm escalas bem menores, de não mais que 4 quilômetros. Na natureza, os predadores do vombate são o dingo e o diabo da Tasmânia. Principalmente, a defesa do vombate é a sua traseira escuraçada, a maior parte posterior constituída por cartilagem. Isso, combinado com sua cauda minúscula, torna difícil para qualquer predador que persegue o vombate no seu túnel de correr e ferir o seu alvo. Quando atacado, o vombate se intoca em algum túnel nas proximidades, usando a sua garupa para bloquear um ataque que o persegue. O vombate permite que o invasor enfie a cabeça sobre as suas costas e depois usa suas pernas poderosas para esmagar o crânio do predador contra o teto do túnel ou para golpeá-lo com coices. Quando um humano se confronta aceleramente com um vombate, o melhor a fazer é escalar uma árvore e esperar que o animal se acalme e vá embora. Os humanos podem ser perfurados pelas garras do vombate, bem como levar mordidas. Um vombate assustado pode trompar com um humano e lançá-lo ao chão, com o risco de ficar com ossos quebrados por causa da queda. Certa vez, o naturalista Henry Franco recebeu uma mordida de dois sentimentos de profundidade na carne da sua perna por causa de um vombate. Apesar de suas botas de borracha, alças e meias grossas de lã, um jornal britânico, o jornal britânico de independente, informou que em 6 de abril de 2010, um homem de 59 anos foi atacado por um vombate, supôs-se estar irritado por um golpe, no estado rural de Vitória, na Austrália, causando o número de cortes e mordidas que requerem tratamento em hospital. Os vombates fêmeas dão alunos a um único filhote, na primavera, após o período de gestação, que, como todo vombate, pode variar, no caso do vombate, 20 a 21 dias. Eles têm uma bolsa marsupial bem desenvolvida, como eu falei atrás, que o filhote abandona após cerca de 6 a 7 meses. Os vombates são desmamados apenas após os 15 meses e chegam à maturação sexual aos 18 meses de idade, ou seja, não é nem um ou dois anos de idade direito. Então é um marsupial super diferente dos outros. E assim como todos os outros animais, a mãe protege seu filhote até ele estiver bem crescido. Os vombates normalmente vivem até 15 anos na natureza, mas podem viver mais de 20 até 30 anos em cativeiro. Claro, em cativeiro, claro que eles vão viver muito mais tempo, vão ter mais cuidado, não vão ter os predadores que eles têm na natureza. e normalmente eles vivem mais tempo em cativeiro e correm remendos e se pegam doenças, que na natureza é um perigo. O vombate, em cativeiro, que viveu mais tempo, viveu até os 34 anos. Em 2020, os biólogos descobriram que os vombates, como muitos outros marsupiais australianos, apresentam bioflorência sob luz ultravioleta. As espécies vivas têm cerca de 1 metro de comprimento, caudas pequenas e atarrancadas, como eu falei, e pesam entre 20 e 35 quilos. Eles são habitáveis e tolerantes ao habitat e são encontrados em áreas florestais, montanhosas e chanercas do sul e leste da Austrália, incluindo a Tasmânia, bem como uma mancha isolada de cerca de 300 quilômetros, e vivem em pouquíssimas ilhas da Oceania também. O impacto humano sobre a população de vombates está em um nível crítico. Os vombates estão sofrendo de uma doença chamada sarna sarconitépica, que foi introduzida na Austrália através de atividades humanas. O ácaro, que causa a sarna, provoca ferimentos na pele que se tornam miséfitos, ou seja, bicheiras e sépticos. Isso leva a uma morte longa, lenta e dolorosa para os vombates. Além disso, eles também estão sendo afetados por uma doença pulmonar fúngica, para a qual ainda não há nenhuma cura. Atualmente, os vombates estão sendo afetados por doenças e vírus trazidos por atividades agrícolas. Incidentes como cocidízia, constrindin, perfuragens e tétano, entre outras, são evidências nos vombates. Algumas pessoas acreditam que a propagação da sarna está tão avançada que somente populações isoladas e as que vivem em santuários irão sobreviver ao longo do prazo. E isso está levando à extinção desse animal. Só muito recentemente é que os veterinários começaram a receber treinamento para lidar com a saúde de animais nativos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, me acompanhe também no Instagram, eu também vou estar postando vários vídeos e novidades lá para vocês, beleza? Então é isso. Obrigado por ter assistido até o final. Me siga, curta esse vídeo, que assim as pessoas o YouTube vai entender que você está gostando desse vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Compartilhe também, não custa nada e ajuda muito no crescimento do canal. Tchau e até a próxima.